Eu quero te fazer uma pergunta, mas fica à vontade para você responder para si mesmo, porque essa pergunta você precisa se responder. Você acha mesmo que está demorando demais para o Senhor fazer a obra na sua vida? E tudo isso está colocando dúvida dentro de você, fazendo você achar que Ele não vai fazer acontecer? Você acha mesmo que o Senhor não está cuidando de você? Que Ele te abandonou e que tudo está dando errado porque Ele não está vendo as tuas lutas? Eu quero te dizer algo muito importante. Deus, Ele não dorme. Deus trabalha em silêncio. E o que para você é demorado, para Deus é questão de segundos. E Ele jamais vai entregar algo a você sem te preparar antes. Sem te fortalecer. Sem que você esteja fortalecido, preparado e capacitado. Você pode ter certeza que por mais que demore, vai acontecer. O Senhor não é homem para que ninta nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Ele é dono de todo o poder. E você pode ter certeza que os olhos dEle não saíram de sobre você. Ele está cuidando de você em todos os momentos. Ele tem visto as tuas lutas. Ele tem visto a cada lágrima que cai do teu rosto. O Senhor tem justiça por você. O Senhor lhe tem honra para você. Espera um pouco mais. Aquieta o teu coração a pleno. Dói. Cansa. Dá até mesmo desespero, não é? Mas saiba que você tem um Deus que cuida de você. Que te ama. E que no momento certo, Ele vai fazer acontecer na tua vida.